Olá pessoal, sou o Daniel Fernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês devem verificar as horas assistidas no seu canal. Bom, primeiro você vai lá no Google Come, depois você vai no seu canal, verifica se está lá no site para computador, se não tiver você clica lá. Clicando lá você vai no estúdio de criação, clica no estúdio de criação. Após você clicar no estúdio de criação, você vai lá no analíticos, você vai clicar no analíticos para que você possa ver quantas horas você tem assistida no seu canal. Lembrando que o meu canal é um canal pequeno, só tenho quatro vídeos, tenho pouquíssimos vídeos, tá? Então, vou clicar aqui no estúdio de criação, está um pouco lento aqui. Depois que eu cliquei no estúdio de criação, querido, eu vou lá nos configurações, tá? Está aqui o meu analítico, está bem um pouquinho. Vou aproximar aqui para você ver. Olha lá, tem 162 minutos só. Eu quero em horas. Então, eu vou lá no configurações, naquela engrenagem ali, e eu vou clicar lá para mudar isso daí, tá? Então, está aqui embaixo. Isso, vou dar uma ajeitada aqui para você. E eu vou estar mudando isso para em horas, para que eu possa saber quantas horas eu tenho, tá? Então, ele está em 28 dias aqui. Eu quero em 365 dias. Então, eu vou mudar esses 28 dias. Vou colocar os últimos 365 dias. E vou tirar de minutos para horas também, tá bom? Para quando chegar as 4 mil horas assistidas, eu poder saber quando o meu canal vai ser monetizado ou não, tá bom? Então, já mudei aqui. Vamos ver quantas horas eu tenho assistido nesse canal. Então, deixa eu só arrumar aqui, queridos, que está um pouquinho devagar aqui. Isso, apenas 3 horas eu tenho, tá? É um canal novo. Mas, com a sua ajuda, eu tenho certeza que eu vou chegar longe ainda com este canal. Então, eu só tenho 3 horas assistidas. Assim, fica muito mais fácil para eu saber se eu estou chegando próximo das 4 mil horas exigidas pelo YouTube ou não. Porque, muitas das vezes, está lá em minutos e você acaba se perdendo. Então, é bom você já colocar em 4 mil horas. Aliás, em horas, converter de minutos a horas para que você possa estar por dentro aí e estar sempre consultando o seu Analytics. O Analytics é muito importante para que você possa saber se você está tendo bastante resultado ou não, ok? Gostou do vídeo, meu querido? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir uma gentileza para você e se inscreva aqui neste canal. Me ajuda aí. Você vê que o canal é bem novo. Então, ajuda aí. Se inscreva aí no canal. Acione aí o sininho para todas as vezes que a gente postar algum vídeo e você receber. E também deixa o seu like para que você possa me ajudar aí também no conteúdo deste canal, ok? Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.